Intercine, segunda sessão. Ligue agora e escolha o filme ganhador de Oscar de amanhã para ver Jimmy Heckman, Roy Scheider em Operação França. Ligue 0800 70 90 11. Ou para ver Elizabeth Taylor, Montgomery Cliff em Um Lugar ao Sol. Ligue 0800 70 90 12. Ligue agora e escolha o grande sucesso que você quer ver amanhã na segunda sessão de Intercine. Ligue 0800 70 11.